A missão de deixar a população informada sobre o que ocorre ao redor do mundo é o principal papel da imprensa. E esse trabalho é exercido por diversos profissionais que levam a informação de qualidade para a sociedade. 1º de junho é celebrado o Dia Nacional da Imprensa, reconhecimento alcançado pelos jornalistas que estão diariamente cobrindo pautas e levando informação à sociedade. E a Câmara Municipal de Cuiabá não deixou passar em branco a data e decidiu homenagear profissionais pelos relevantes serviços. Na sessão solene, os jornalistas foram agraciados com a entrega de moções de aplausos em alusão à data. Não poderia ser diferente, o nosso requerimento contou com a unanimidade dos vereadores aqui dessa casa. Então, é uma solenidade da Câmara Municipal de Cuiabá, não só do vereador Demilson. E onde nós pudemos prestigiar uma singela homenagem a esses que têm a responsabilidade de levar a casa de cada cidadão, de cada cidadã, inclusive o fruto do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. A sessão especial foi marcada por fortes emoções. O vereador Demilson Nogueira, que estava no comando da cerimônia, cedeu o lugar à vereadora Michele Lencar em reconhecimento à sua profissão. Ela é a única vereadora jornalista da casa. Hoje a sensação é de uma gratidão tão imensa, sabe o coração quentinho mesmo, assim. É uma sessão solene que tem um peso especial para mim, afinal eu vou fazer 15 anos de jornalista esse ano. Eu vim para Cuiabá para trabalhar na TV, então toda a minha experiência na imprensa, seja na cobertura do esporte, da cultura, no É Bem Mato Grosso, no Atualidades, onde eu tive um programa de variedades. Todo esse processo que eu vivi na imprensa me agregou demais e me preparou, foi um caminho que me preparou para hoje ser vereadora. Então estar aqui com grandes amigos, com pessoas que fazem parte da minha história é realmente um dia muito especial e nós precisamos valorizar esses profissionais. Participaram da solenidade jornalistas de diferentes meios de comunicação, como televisão, rádio, jornais impressos, sites de notícias e assessorias. Para mim é uma honra fazer parte desse segmento muito importante, principalmente para sustentar a democracia e divulgar o que é verdadeiro, o que é transformador na vida da sociedade. Então, antes de tudo, sou músico, claro, mas ser jornalista para mim é uma honra e eu quero aproveitar e parabenizar todos. Somos uma profissão que está constantemente sendo ameaçada. Os índices de violência contra jornalistas são cada vez maiores por agressões políticas, agressões como atentados, como diversos tipos de ações contra o nosso trabalho. Então, eu acho que a partir do momento que o poder público consegue reconhecer a importância dessa profissão, reconhecer a importância desse trabalho desenvolvido em um órgão tão importante que existe desde sempre, a comunicação sempre existiu e ela é garantida também hoje através da nossa Constituição, eu acho isso muito válido. A imprensa tem um papel fundamental de informar, de comunicar, de comentar tudo aquilo que acontece. Então, eu gostaria de parabenizar a Câmara, os vereadores de Milson e a vereadora Michele e também os colegas que foram homenageados nesta oportunidade, nesta manhã aqui na sessão solene da Câmara de Vereadores. É muito bom ser lembrado, ser reconhecido, a data onde se comemora o trabalho, porque o trabalho do jornalista nem sempre é reconhecido. Então, quando a gente vê essa iniciativa do vereador de Milson em juntar aqui aquelas pessoas que fazem verdadeiramente a imprensa aqui em Cuiabá, é muito bacana, é muito bom, uma lembrança fantástica. De Milson, você está de super parabéns. Eu hoje, se tivesse que entregar um prêmio, eu entregaria a você, que se lembrou da gente.